Ó, vamos ver o vídeo do Mildo, julgando desenhos animados. Mande presentes na caixa posta. Não, me deram um spoiler já e falaram, Leozinho. O Mildo é simplesmente um psicopata nesse vídeo. Então vamos ver se é meio. Qual do Mildão? O endereço vai estar na descrição. Seguinte, rapaziada. Hoje a gente vai fazer um tier list de desenhos incríveis. Maneiros. Maneiros. Maneiros, galera. Guys, da nossa infância. Mas, nossa, Mildão. Tá faltando um desenho que eu gostava muito. Primeiro que eu não perguntei nada. Você é dotado. Ninguém liga. É, terceiro. Vai tomar banho, três dias. Aqui é o cantinho do Desumilde. É isso mesmo? E deixa o like. A tier list vai estar dividida em perfeito, bom, mano. Rapaz, começou agora. Já levei três ofensas já. Tô juntando, viu? Primeiro, meh. Era aquele que às vezes você pulava o canal, o... Desenho, pra assistir outro. Entendi. É aquele que às vezes você mudava de canal, pode passar. Ou você só assistia porque havia um desenho... Mutante Rex, eu normalmente eu pulava. Me critiquem. Eu pulava mesmo. Legal depois. E não gosto. Eu acho que nós devia colocar só, tipo, três ou quatro no perfeito. Porque, mano... É. É o top tier, tá ligado? Ah, mas tem muito desenho que é perfeito, mano. Yu-Gi-Oh, meu amigo. Eu acho que deveria ser o três. Dragon Ball, meu amigo. Naruto. Uxi, eu não perdi a um minuto. Um terceiro só. Meninas superpoderosas. Aí, ó. Já botava em pé. Já aí, ó. E ó, fudeu. Mas, bó... Não, pera. Não, bosta o quê, mano? Cala a boca, mano. Até o cabelo marcou tudo e nas minas superpoderosas. Tinha bastante. Eu gostava. Cara, eu assisti. Eu assisti bastante. Eu acho que é bom. É, eu ia botar no mon. No mon. No bom. Eu acho que é maneiro. Eu não acho que é... Não acha nada. Bom. Porque, pô, sabe qual é que é? O bom do... Eu ficava esperando, tá ligado? Eu nunca fiquei esperando. É verdade. Eu nunca esperava. Mas eu gostava muito. Eu não perdia, não. Eu botaria no bom. Caralho, agora eu vou ver meninas superpoderosas, hein? É verdade, é verdade. Quando tava passando, eu não ficava, tipo, ah, só tô vendo porque eu... É, então. É maneiro. É, eu botava no bom, mano. Eu perdia, não. Oxe, eu... Menina superpoderosas. Eu já... Deixa... Deixa... Ninguém tira menina superpoderosas. Bom, era... Bom, é perfeito. Maneiro. Não é perfeito porque tem realmente melhores, mas realmente... Cocoricó. Ó, Cocoricó. Vamos vir com um palhaçado. Vamos vir com um palhaçado. O Cocoricó é maneiro. Ó, ouso dizer que eu botaria no perfeito. Cara, eu tenho uma opinião polêmica, velho. Cocoricó era um desenho que eu não... Pra mim, tanto fazia. Se eu tava assistindo, se eu não tava assistindo, tá ligado? Pra mim, eu tava nem aí. Era bom? Era bom. Mas eu também não fazia questão de assistir. Eu não gostava de Cocoricó. Então guarda pra você. É, então pega essa... O Cocoricó, ele vinha num horário perfeito. Que já não tava passando mais desenho em nenhum outro canal, mano. Era o que tinha. Não, 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 não. Não, não. Era o que tinha em você aqui. Eu assistia porque era o que tinha mesmo. Tá certo, Tiba. Eu tô com Tiba. Entendeu? Porque o Keller tá dormindo. Tiba nunca errou. Caralho. O Cocoricó fala. A galinha tem pelo menos uns 43 anos. O Júlio é a cara do Ed Sheeran. Eu acho que é bom, no mínimo. Mano, eu botaria no... Seguinte. Vamos deixar no bom. Qualquer coisa, nós sobe ele pro perfeito. Aí, ó. Pra mim, era maneiro. Maneiro? Acho que nem... Acho que nem maneiro, mano. Era meio. É meio. Pra me criticar, meu Deus. Eu não sei o que você tá assistindo. Mas não faz o seu cu. É meio e pronto. Tá bom. Juniper Lee. Eu não gosto. Eu não gosto. Bah, eu ia botar no maneiro, mas... Eu... Xai que tal. Eu também não achava tão legal, não. A abertura é muito bom. Esse monstro... Esse mundo é repleto de monstros. Só a Ju é que pode vê-los. Isso é real, acredita. Eu afirmo. Só ela pode expulsá-los. Pode detê-los. É muito bom, né? Muito bom. A abertura era muito... Eu botaria no meio, mesmo. O meio tá bom. O Spock vai ter que ir pro Né, então. Eu acho bem bosta esse desenho. Eu acho que é o Né, mano. Eu não gostava desse moleque, ó. Que é o irmão dela. Eu não gostava de nenhum deles. Desenho idiota. Hora de aventura. Aí, perfeito. Isso é legal. Eu assisti poucas vezes, eu... É simplesmente meu desenho favorito, mano. Ele e o Rick Mori tão aqui, ó. E eu achei da hora a Lore dele. Então me conta um pouquinho da Lore. Ai, então... Não tem como explicar a Lore disso aí, mano. Eu tinha vários... Eu tinha a princesa gelada. Aí, tem um negócio lá gelado. Aí, eles... Mano, eles fazem os negócios lá. Aí, ela é filha, mas também não é. O quê? E tem alguém que é apaixonado por outro ali. E gosta do fim. Mano, eu vou botar no bom. Puca. Mano, eu achava divertido, velho. Eu gostava de Puca enquanto ela só era comercial. A partir do momento que ela virou desenho, eu achei uma... O desenho era legal, mano. Eu não tinha um hype de tipo... Ah, vou esperar... É porque esse desenho da Puca passava de madrugada. Não, começou a passar meio-dia também, né? Na TV Globinha até. Ela passava na TV, tá ligado? É que Puca, mano. Tinha um bagulho com Puca que ela tentava beijar, né? Aí, ela beijava e eu ficava tipo... Ela era muito abusiva. Mano, ela era muito abusiva, mano. Meu Deus, um desenho que beija na boca? Pode passar isso na TV? Então, eu ficava meio... Ela ficava tentando forçar o intimidade com o maluco. E o maluco ficava fugindo dela, mano. Como se fosse um desenho meio proibido. E eu não lembro de assistir o episódio inteiro porque eu achava meio bunda. É, bem... Eu vou botar em não gosto. Eu botaria no meio também. Eu assisti, tá ligado? Mano, era difícil não ter um desenho pra eu não gostar. Não gosto, tá bom. Esse aqui... Mucha lucha era bom, hein, mano? Eu preciso... Mucha lucha! Mucha lucha! Eu botava no maneiro. Maneiro, maneiro. Preciso perguntar. Eu acho que eu posso jogar aqui. Ah, por quê? Esse, esse era... Eu não lembro o nome dele. Eu, por liga, o melhor personagem que eu já vi. Tem o pai do Nicochete que era um safado. Aquele velho era safado. O desenho do McSteel. Eu assisti... Eu vou odiar, não gosto. Eu assisti algumas vezes no cartoon, mas eu não lembro. Eu gostava, eu não gostava. Eu gostava do McSteel. Pô, passei muito... Ah, e tá aí um desenho que eu botaria no não gosto? É o McSteel. Eu nunca fiz questão de estar assistindo. Tô sincero, mano. Por mim, ele já ia... Olha pra puta que pariu, velho. De perfeito, né? Não, não, não. Pô, mano, ele forçando as barras assim, velho. Pra não ser maldoso com o McSteel. Eu acho que ele dá pra ficar no mé. Ele é meio paia mesmo, hein, velho. Não é, mano. Ah, vê se ele vai fazer o botão McSteel no maneiro. Aquele vídeo do carro tocando trepa-trepa é do McSteel? É do Hot Wheels. Ah, então não é. Ah, então não é. Se foda. É. Ah, mano. Tchau, McSteel. Bigly Winx. Eu assisti esse desenho. Eu botaria no meio, tá ligado? Ele é muito esquisito, mas ele é um desenho legal. Que porra é essa? Eu vou te explicar. É a história do amigo Pigly. A Irlanda pra ele é demais. Nossa, eu odiava essa abertura. Pô, não gosto. Não, bom. Não vou, mano. Eu gostava, mano. Tem um solo de... Eu não sei se era banjo, mano. Era de um violoncelo, né? Meu, era de viol... Era um violoncelo de cagado. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O Pigly Winx. O Pigly Winx. Eu não vou tirar. Eu não vou tirar. Você tem que descer, cara. É a história do amigo Pigly. Acho que só o mil de três crianças assistiram. Eu adorava esse desenho. Eu assisti, mano. Eu assisti também. É legal ele. É legal. Vem, mano. Ele só perdia pros cubinhos. Mano. Cubinho. Tá, isso aqui eu nunca ouvi na minha vida, mano. Vamos cubi, cubi, du. Vamos cubi, cubi, dar. Cara, me impressiona o mil de saber a música desse. Mano, que... Ó, tá fogo. Eu via, mano. O que é isso? Os vegetais eram bons pra caralho. Brócolis. Hortelã. Manjericão. Vegetais. Um dos vegetais evangélicos daquele lá era o Gumball. Esse era o Gumball. Esse era o Gumball. Eu achava o mó legal no começo. Hoje em dia eu acho muito chato. Eu tenho bastante raiva do pai deles. Eu nunca assisti Gumball. Eu gosto só daquela lore do palhaço. Eu acho a mãe deles bem gostosa. Eu vou botar maneiro, 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 maneiro. É, não fede nem cheiro, ó. Backyardigans. Backyardigans era bom, mano. Do céu. Já mostrei, mano. Eu queria mostrar a música pra vocês que eu gosto. Já botei uma vez, eu tava... Teve algum vídeo relacionado. E eu coloquei o vídeo da música que eu gostava, tá ligado? Era do Arrocha. Flutua. Flutua. Oh, rocha. No topo da colina. Flutua. Eu era, mas eu era bom. Ficava... Ficava de pau duro se estindo, essa porra, mano. Era bom. Uma merda, velho. Não. Pelo amor de Deus. Eu odeio. Não gosto. Eu gosto. Cara, aí você dá um cuma. Dá máscara só. Mecanimais. Nunca vi. Mecanimais? O Mecanimais é o Backyardigans de ferro. Mano, isso aí é papo de Discover Kids aí. Eu já não assisti. Então, eu tenho uma história triste. Não, se você pega desenho que não passava na TV, tipo, uma antena parabólica, eu não sei, não. Na minha casa, não tinha net. Ó, aparelho. Eu saí do Hora da Aventura porque eu comprei o... Comprei o caralho. Eu baixei de grátis. Deu net. O vizinho tinha. Meu padrasto puxou um gato. Você pode falar isso? Pode, pode. Já caducou. Mas o vizinho sabia. O vizinho que deu a ideia. Aí, desenho só passava em Discover Kids. O cartunho ali que ficava fora do ar. Isso é car, mano, né, mano? Quem mandou fazer gato? Quem mandou gostar de cubinho? Shouder. Tem alguma coisa nesse desenho que me... Eu não... Eu... Eu não lembro desse desenho. Causa alguma lembrança, mas eu não sei o que que é. É, eu lembro de ter visto já, mas eu não... Agora, só o do schnitzel falando. Rather, 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 rather. Eu gostava do schnitzel. Do desenho, eu achava uma merda. E a namorada do chefe lá era uma safadona também. Isso, cara. Eu acho que eu vou assistir. X-Men. Ah, esse é pica. Evolution. Esse aí tem cheiro de almoço, né? Eu não colocaria no perfeito porque provavelmente deve ter outras coisas que eu botaria no perfeito. Mas até agora, meu perfeito, tá só hora da aventura. Moral. E agora? Ai, 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 ai. Eu acho que ele é perfeito, mano. Não tem uma lembrança ruim quando me remete X-Men Evolution. Não tem, não tem X-Men Evolution. Não sei, é que eu tô pensando no... Pior que tenha porque depois eu ia pra escola depois da X-Men, quando eu fazia o ensino fundamental. É, isso aí eu tô... Ó, deixa eu ver aqui os outros ali, viu? Hum, deixa eu ver os outros ali. É qualquer... Ux, caralha, tem Jack Chan. Samurai Jack, Flap Jack. Bob Esponja, meu amigo Meu Ami... Super choque Ah, caralho, é difícil Eu botaria Kerman, eu botaria Kerman Eu botaria Kerman no perfeito, perfeito é Kerman Não, mas a gente pode ir mudando É, a gente inverte Cyber Chase, pior que eu gostava Cyber Chase Unidos O hacker vamos derrota Ele vai tentar de tudo, mas a sua Mãe pra mim, ela vai dar Ou era bom, hein? Eu cheguei a gostar da primeira temporadinha Por que que eu falei temporadinha, eu não sei? Eu vou botar maneiro Eu não vi um episódio Eu botaria no bom, era bom Era feio Eu odiava a placa mãe Mas era legal Vai daí, todo mundo vê tua live Maneiro ou mé? Vai no mé Maneiro, maneiro Que mé, mano? Você sabe nada não, mano B10, clássico Eu botaria no bom Não, B10 clássico É perfeito Mas tipo Comparar com a galera que eu vou botar no perfeito Não é com perfeito Se é só 3 que pode É o melhor que tem, mano Esse era insano Histórias de dragões E era bom, hein? Esse também era a dica, tá? Só a música É só seguir o coração Pra ir pra terra dos dragões Eu gostava, já foi meu desenho favorito Depois do Piggly Wicks Eu odiava o episódio que o primo deles vinha, tá ligado? E ele falava espanhol Desgraçado 1, 2, 3 1, 2, 3 Tem uma musiquinha lá que eu ficava agoniado, mano Deixei no bom Legal, tá no bom Ele tá no bom Era de andar no pé da... O Louie era bom! Eu nem lembro Não, eu lembro Mas não gostava Louie? Caralho Ele ajudava pra caralho Pra desenhar Ele ajudava muito Ele era um desenho Pra ensinar a desenhar, mano Era muito foda, mano Ele desenhava igual Primeiro Quem desenha É otário Imagina cobrar A todos os artistas do Brasil Para! Não gosto Gravity Falls Eu nunca vi um episódio Mano, eu confio Eu confio que deva ser muito bom A nível perfeito Mas assim Não, a nível perfeito Pior que ele é, tá ligado? Mas ó, aí que tá Aí que tá Eu assisti uma vez E eu lembro de maratonar Que me é um desgraçado Porque eu tava achando muito bom Mas quando eu fui assistir a segunda vez Eu não tava tão no hype não De assistir de novo não Eu comecei a assistir com minha namorada Que ela tava com vontade de assistir E a gente começou Mas eu ficava, mano Eu não tenho mais vontade não Ver esse desenho não, tá ligado? Então acho que eu não botaria no perfeito Porque ele não... Nem mim Ele não deu aquele hype de reassistir Ele é nível perfeito tipo Mucha Lucha? Não é Não Não, lógico que não Então ele é bom Ele é bom Mutante Rex Aí ó Aí tá aí um desenho Que eu não era tão fã não Aí que tá Eu nunca... Pra você ver como era Eu nunca fui tão fã de Mecha E o Mutante Rex De qualquer forma Era um Mecha Eu não era Eu não era fã Eu colocaria no maneiro Nossa, tá ligado Cara, horrível Horrível Não fede nem cheira Aí eu acho que muita gente criticou Eles foram não gostar do Mutante Mas eu também não julgo não Eu não era tão fã também não Eu colocaria no... Eu colocaria no maneiro Porque teve episódio De eu assistir e gostar Bastante Mas eu não era tão fã não Eu via só o comercial dele Eu já ficava puto Eu só gostava do episódio Que aparece o Ben 10 Mas era porque tinha o Ben 10 Looney Tunes Se fosse eles crianças Oh, aí era perfeito Isso, eu gostava Esse era legal mesmo Esse é o novo Esse é o novo É o do... Mas esse é perfeito também O Contemplem O Mago Eu assisti com a Morena É muito bom Maneiro, maneiro Maneiro Ele é muito engraçado Maneiro É o calce de shopping É esse aí mesmo É Aí você fez muito parecido Ele fez Ele fez Nossa Esse é perfeito Esse daí também É quase perfeito Eu vou ter que Quase? Deixar, mano Eu não consigo Botar ele no bom Só que assim Enquanto o gordão Era do mal Era bom Depois que o gordão Virou do bem Ficou perfeito O Toru Ah tá Ah tá Acha que ele ia falar mal Eu gostava muito do Toru Ele era muito Não, ele era muito ruim Tá ligado Aí quando ele ficou Do lado do bom Ele era um fofo Toru Caralho Você lembrou o nome Do gordão? Lembrei Como é que esquece Eu assisti um vídeo Da história do Jack Tunes Esses dias Johnny Teste Eu odeio esse desenho Aí que tá Esse desenho Eu nunca entendi Por que a galera Critica ele, mano Eu achava muito bom Eu vi esse desenho Só porque depois Vinha desenho legal Mas eu nunca vi Porque eu gostei Nunca Esse aí ele Mano, eu lembro Passava na RedeTV Passava maratona, mano Passava uns 10 episódios Do OneVay Eu gostava muito Começava Eu trocava de canal Na hora Nossa, muito ruim, mano Parabéns quem fez Esse desenho aqui Ficou uma merda Eu não lembro o nome Desse cachorro Mas eu lembro que era um cachorro Que comeu sopa de letrinha E começou a falar Marta Nunca nem vi Não, é Marta Fala Mano, nunca gostei Cês não conhecem Então não ganho Mano, nem conheço Aí, ó Nunca vi, ó Apenas um show Mano, o desenho é legal Mas o Mordecai É um arrombado do caralho Maneiro Maneiro, maneiro Salve, pai Eu bom Não, acho que é bom até Não é? Ou não? Eu não vi tanto Os Sete Monstrinhos Esse eu ouvia a música De introdução inteira E depois eu trocava Ah E o Scott on the other É baitola, mano Gostava dele Mas nem tanto Assim, sabe? Mas eu assisti uns episódios Eu acho que é maneiro Que maneiro Eu gostava do grito Melhor do que Apenas um show é? É Então caiu palma Dog funny Não é Eu não era fã Do dog funny Da minha época Eu já vi dog funny Cara, eu não curtia Não curtia muito não, velho Se a gente botar Eu assistia Eu assistia Eu lembro que quando Acabava Acabava O desenho da SBT Eu botava Não lembro Nem quando era o comercial O canal Que passava dog Aí eu botava lá Aí começava A abertura de dog E eu falava Vou pra escola Aí eu ia pra escola Mas eu nunca Veio e assisti Mas eu não gostava não Mel, não gosto O vídeo vai A um milhão de dislikes Se bem que Todo mundo desse canal Que tem 12 anos Ninguém viu Finesse Ferb Finesse Ferb era bom Eu acho que eu nunca Assisti o episódio inteiro Caralho, esse maluco Também nunca assistiu Nada, mano Meu amigo Meu amigo Eu acho que Finesse Ferb Envelheceu igual leite Eu vou botar a Mé Porque eles tinham Um jogo legal Isso aí que você colocou É maneiro, tá? Fala o Mé Não, maneiro Scooby-Doo Nossa Mano, esse é bom Aí depende do Scooby-Doo, mano Aí depende do Scooby-Doo Porque tem uns Esse é bom, velho Samurai Jack Nossa Samurai Jack é bom Ah, não Será que ele vai trocar um per... Eu não colocaria no P Perfeito Porque Os que tão lá Eu gosto mais Perfeito ou ele ainda Não supera nenhum desses três? Não, não é perfeito Eu acho que ele é bom Ele é muito sério, mano Flap Jack Flap Jack Eu gostava muito do Flap Jack Eu votaria no maneiro, mano Eu gostava muito do Flap Jack Flap Jack é um dos melhores desenhos Que já assisti na minha vida É bom, é bom Eu acho que eu falo É que tá É porque tá vindo Bob Esponja Tá vindo Bob Esponja, tá ligado? Facilmente deixaria o Mutia Lucha no bom E subiria o Flap Jack Acho válido, mano Flap Jack Tá bom, tá bom Pode ser Eu confio em vocês É porque o meu top perfeito ali É o quê? É Hora de Aventura Jack e Sean e Bob Esponja A TV Universo é desenho de nerdão A TV Universo Eu nunca Nunca vi um episódio Nem vi Vou ter que botar no meio, gente Eu não vi um episódio, mano Bob Esponja Aí perfeito Perfeito Pode tirar alguém daí Vou tirar o Jack Chan Peixonauta Nossa, eu odiava o Peixonauta Eu odiava o Peixonauta Mas eu sei a música inteira É, então A música é legal O meu desenho é mesmo Peixonauta Marina e Zico Ele é BR, né O Peixonauta Aham Por isso que é uma bosta Que isso? É que no Brasil só tem Mano, primeiro Ele é um peixe Não feche com peixe Não, Santos O animal O animal Segundo No Brasil tem o quê? Bagre Tilápia O Peixonauta já deve ser um peixe merda aí Ele é um peixe dourado Pô, ele é uma bosta Mas aí que tá, pô O Tilápia tem muito no Brasil Mas ele é exótico Ele é um Um, um, um A Tilápia, ele é uma peste Ele é uma peste Ele não é do Brasil, tá ligado? Tem muito Tem muito Porque ela é uma peste Ele sobrevive em muitas águas diferentes Mas ele não é brasileiro, não Ele é um bo... Tome biologia na sua cara Bosta E terceiro Ele... Ele tá inventando o motivo já Como treinar o seu dragão? Eu gostava muito Eu botaria no bom Minha opinião é polêmica Porque eu nunca gostei Mas isso... Eu sempre gostei Isso aí é o que treinar o seu dragão Série É uma bosta Isso aí é uma bosta Não gosto Esse aqui eu acho que nós vai brigar Com a cama... No... No... Laszlo, né? O equipamento de Laszlo Eu gostava Eu achava legal, mas... Eu gosto... Eu não tava nem aí não Pra esse desenho não Eu gostava do Bananinha O Bananinha Eu acho que eu gosto bastante Acho que é bom Acho que é bom Meu amigo da escola Meu amigo da escola O macaco é bom Hã? Não, eu colocaria no... Pra parte de bom Min não conhece esse? Tu falou isso? Não, pô Deve ter gente que conhece cubinho Mas não conhece esse Mano, você não falou isso Meu amigo da escola É o macaco Vou ser bem sincero Ele cheia... Vou botar no maneiro O macaco é quase ser... Mé Cara, então ele é maneiro O que é aquilo ali? Titã Isso eu nunca nem vi Ah, eu... Eu odiava esse desenho, mano Não vem titãs? Não, é do titã... Ah, o cabeça de pica É Ih, merda Meio merda Então é merda Eu não sei o que que é isso E eu... Dango Balango? É, Dango Balango Isso, é o cataventos Não é cataventos É catalendas Olha essa porra, mano Cara, eu nunca vi isso E eu não sei se eu quero ver Não Não Astrigema O Astrigema era bom, mano Três, dois, um Nós vamos enxerar Eu gostava Minhas... Uma bosta Uma Astrigema Chama esse maluco Pra gravar ainda, amigo Tinha a Bruxa Nilda Um, dois, três Somos Trigelinhas Assim Você tá subindo aos poucos Meu Deus do céu Se contente com essa porra Desse mé aí Eu botaria no maneiro Que que é isso? É maneiro, é maneiro É maneiro Mister Maker Mister Maker não era legal Os caras botaram a versão pobre Do Art Attack Mas foi... É, é verdade Não, isso é terrível Mad Que eu fiquei decepcionado com o Mad O que é isso? Que era tipo meio que uma revista É, é A versão de TV de média Muito ruim Também não gostei Não gostei da foto Não sei o que é não Kiki Butovski Kiki Butovski Que era bom pra caralho Esse desenho É uma bosta Tá Todos de acordo Caralho, todos Tô parado de reagir Mano, eu gostava dele Os caras, os caras Não Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei, mano Porque vocês criticaram Esses caras Eu vi uns Eu vi uns Muito melhor que Kiki Butovski Olha aí, mano Irmão Urso Eu gostava Não é nem Irmão Urso Não, como é o nome dele Nem lembro Eu gostava Mas o pior que eu gostava Quando eu era criança também Eu gostava dele Porque ele fez sorvete com neve, mano Eu gostava disso Sabia que neve é água da chuva, né? Que vem com doença de pombo Delícia, pombo Pink Dink Du A Pink Dink Du é mesmo Eu assistia, eu gostava Ela gostava de um pouquinho da indie Eu lembro Nossa Bola na rede Cara, não faço ideia Que seja isso Era a menina que ela Ela, quando ela queria ser inteligente Ela começava a cantar a música A cabeça dela ficava desse tamanho Eu lembro que eu tinha um amigo Que a galera chamava ele de cabeção Ao comecei a chamar ele de Pink Dink Du Porque ele tem a cabeçona Então é ruim Jorge o Curioso Esse macaco é um filho Filha da puta, mano Esse daí é o desgraçado mesmo Esse aqui eu nem sei o que é Sei nem o que é Que isso, será? Mano, que que é isso? Cara, que desenho amaldiçoado Mano, os caras botaram isso aí E não botaram o Jovem Titãs Hi-Hi, Mafia, Miumi Rocket Power É verdade, né? Os cubinhos Super choque Super choque é Deve que não dá pra votar no perfeito Mas votaria no bom Agora a gente vai ter uma discussão aqui Não consigo Não consigo ver ele melhor do que esses três Ele é melhor do que quase todos no bom Mas ele não é melhor do que os três Não ganhando cocoricó também O Pigly Wings fica na frente Calma 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 Que isso? Essa aqui é a tier list oficial Dos melhores desenhos que existem Se vocês verem alguma outra aí na internet É mentira Essa aqui que é a certa Se você discorda Enfia três dedos no rabo E deixa o like E aí depois você pode falar É, depois você comenta E manda na caixa postal Vai Ô porra Mas é isso rapaziada Acabamos aqui Discorro completamente Certamente Perfeitamente Se você tem aqui